O Museu Vivo na cidade é o maior e mais ousado projeto de difusão histórica da história do Brasil. O Anderson Moreira, presidente e fundador do Museu Vivo, além de um grande museólogo e ator, é um apaixonado amante da verdadeira história do Brasil. E há vários anos luta incansavelmente, juntamente com outros atores de Salvador, para levar a nossa história dos museus para as ruas da cidade. Agora fica a minha pergunta. Quando nós que pregamos tanto o amor pela verdadeira história do Brasil, vamos dedicar ao Museu Vivo na cidade o nosso empenho para que esse projeto continue vivo? O Museu Vivo precisa do nosso apoio, da nossa ajuda, da nossa divulgação. Não vamos permitir que os pouquíssimos vivos que lutam para manter a memória viva da nossa história, sem viés ideológico, morram no meio do caminho por falta de apoio, justamente daqueles que dizem conhecer e defender a verdadeira história do Brasil. A CIDADE NO BRASIL